Quantos anos você já dedica estudando violão? Mais ou menos quantos anos já? É, 15 anos. Você nem diz a idade não, mas quantos anos aí de estudando violão? Na verdade, minha idade é 25. Eu comecei com 10, com 9 anos eu comecei tocando violino, o professor foi embora, daí comecei a tocar percussão, e aí por 6 anos eu estudava violão e percussão também, principalmente bateria, era o que eu mais tocava. Aí eu estudei 6 anos de bateria, depois estou até hoje no violão, 15 anos já.